Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Olha, as Forças Armadas vão reforçar a segurança pública no Rio de Janeiro. Quem tem as informações para a gente ao vivo é a repórter Mara Kenup, que está lá no Palácio Planalto. Oi, Mara, bom dia. Bom dia para você, Leandro. Olá, para você de casa. É isso mesmo, Leandro. O presidente Michel Temer autorizou o envio de militares das Forças Armadas para o Rio de Janeiro. As tropas federais vão reforçar o policiamento na cidade a partir desta terça-feira em garantia da lei e da ordem. Parentes de policiais militares encontram-se nas portas dos batalhões, reivindicando salários atrasados e melhorias nas condições de trabalho. O governador do Rio, Luiz Fernando Pesão, apresentou o pedido ao presidente Michel Temer aqui em encontro no Palácio do Planalto. Ele fez o pedido por conta do aumento do número de pessoas na cidade até o carnaval. E aí, daqui a pouco, às 11 horas da manhã, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, vai anunciar como vai ser esse plano de operação das tropas federais, das Forças Armadas na cidade. Leandro. Agora, Mara, hoje tem anúncio de como vai funcionar o saque das contas inativas da FGTS, não é isso? É isso mesmo, Leandro. Daqui a pouco, às 11 horas, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer participa da cerimônia de liberação das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Bom, esse calendário está sendo esperado por cerca de 10 milhões de trabalhadores que têm contas inativas e aí um dinheirinho para receber. Bom, o início dos saques deve ser autorizado a partir de março e os detalhes de como ter acesso a esse dinheiro vão ser conhecidos nessa cerimônia que vai acontecer daqui a pouco aqui no Palácio do Planalto, marcada para as 11 horas da manhã. Todos os preparativos estão sendo feitos aqui. Daqui a pouco, às 11 horas da manhã, então, a gente vai saber os detalhes da liberação desse dinheiro. E a cerimônia vai ser transmitida pela TV NBR. Volto com você, Leandro. Tá ok, Mara. Obrigado pelas suas informações. Muita gente interessada nesse anúncio hoje lá no Palácio do Planalto. E você sabe o que fazer com aquele dinheiro que está parado em uma das contas inativas do FGTS? A dica dos especialistas é aproveitar para colocar as contas em dia. Cerca de 30 bilhões de reais. Esse é o valor estimado pelo governo federal de saques das contas inativas do FGTS a partir do anúncio do calendário para as retiradas. A medida deve movimentar a economia e ajudar na retomada do crescimento. E para muita gente, vem em boa hora. Um dinheiro que você não pode fazer nada, entendeu? Que fica preso, entendeu? Aí, vindo agora, é uma hora excelente. Ia pagar as contas, com certeza. Para mim, vai ser uma boa. Vem em boa hora. Vem em boa hora. Podem sacar o dinheiro trabalhadores que têm contas inativas do FGTS, ou seja, de contratos de trabalho finalizados até 31 de dezembro de 2015. A medida deve beneficiar mais de 10 milhões de brasileiros em todo o país. Brasileiros como o administrador de empresas Mauro, que tem dinheiro acumulado em uma conta inativa do fundo de um emprego anterior. Lá tem um recurso que eu espero poder investir na compra de um imóvel. De alguma forma, tem que se buscar um investimento maior do que a conta do FGTS proporciona. A rentabilidade do FGTS é pequena, frente a outras aplicações, até mesmo a poupança. Pode também se aplicar no mercado de capitais, enfim, porque tem um rendimento maior. Esse consultor diz que para quem tem dinheiro em contas inativas do FGTS, o saque é, sim, a melhor opção. E o trabalhador deve avaliar qual a melhor maneira de usar esse recurso. Pague as dívidas, esse é o primeiro passo. Isso vai liberar o seu orçamento, vai deixar com que você tenha mais dinheiro à sua disposição. Se você não tem nenhuma dívida, aí sim, você vai optar entre fazer um investimento ou comprar alguma coisa que você está precisando. Ainda que seja uma aplicação mais básica, que seja a cadeira de poupança, ele vai render o dobro do que você está ganhando hoje. E o assunto agora é saúde. Os casos de câncer entre crianças e jovens têm crescido nos últimos anos. E o governo lançou uma cartilha para auxiliar os profissionais no diagnóstico precoce da doença. Paola descobriu no ano passado que tinha um tumor na perna. De lá para cá, a jovem de 16 anos faz quimioterapia. Mas enfrenta a luta contra o câncer com um sorriso no rosto. Eu sou muito cabeça aberta, sou muito tranquila, em nenhum momento me abalei nem nada, não. Fiquei bem firme. Leonardo, de 17 anos, teve o mesmo tipo de câncer e a mesma confiança ao enfrentar a doença. Meu sonho era ser lutador, eu continuo persistindo nos meus sonhos. Claro, eu tenho adaptações, mas nada que você não possa resolver se você quiser mesmo, de verdade. Apesar de menos comum, o registro de câncer infanto-juvenil tem aumentado. Estimativas do Ministério da Saúde indicam que em 2016, ocorreram no Brasil cerca de 12.600 casos novos de câncer em crianças e adolescentes até os 19 anos. Entre os tipos mais comuns da doença nessa faixa etária, estão as leucemias, os linfomas e os tumores do sistema nervoso central. Os dados estão em uma publicação do Ministério da Saúde, que também lançou um protocolo de diagnóstico precoce do câncer pediátrico para auxiliar os profissionais a conduzir casos suspeitos e confirmados da doença. A gente acredita que com a disseminação da informação e despertando o interesse, a gente vai conseguir que o mesmo sucesso que foi conseguido para as crianças seja conseguido também nessa faixa etária. Para aprimorar o tratamento da doença, o Instituto Nacional de Câncer, que faz parte da rede pública de saúde, inaugurou uma nova ala infanto-juvenil. O local, na sede do Inca, no Rio de Janeiro, foi reformado. E outros investimentos estão sendo feitos pelo governo federal. Conseguimos ampliar aquilo que a população precisa, entre outros serviços, mas foram 79 serviços de oncologia no país. Estamos no Inca inaugurando uma nova ala, lançando os registros de câncer no Brasil, um protocolo também para ajudar a atenção básica na detecção do câncer. E o diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso no tratamento do câncer infanto-juvenil, tarefa que envolve médicos e familiares. Leve a criança ao pediatra, que olhem para a criança e que prestem atenção nas queixas da criança. Essas queixas sejam valorizadas para que o paciente possa rapidamente ser encaminhado para um centro de tratamento. Nós ficamos por aqui, voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.